Primeiramente, para rever os amigos, muitos deles já estão comigo há mais de 20 anos na política, me ajudando, vim conhecer o prefeito, fazer uma visita ao prefeito e ao mesmo tempo ver as necessidades da cidade de Rio Claro, o que eu posso ajudar, o que o meu gabinete em Brasília pode ajudar e eu quero continuar à disposição dos meus amigos aqui de Rio Claro. O projeto é do povo de Clarence, dos amigos. A área agrícola também, né deputado? Lógico, poder ajudar é poder fazer. Já disseram muita coisa para o Rio Claro e eu quero continuar ajudando que Pirassununga é uma cidade irmã de Rio Claro, próxima e o objetivo é ajudar a cidade de Rio Claro. E semana que vem estarei indo à Brasília com o deputado, reivindicação de verbas para a nossa cidade. é um amigo de mais de 40 anos, amigo. Em nome do PTB agradecer a visita, é um parceiro de Rio Claro, com uma folha de serviços prestados. Os tratores que até hoje funcionam na Secretaria de Agricultura são verbas do deputado, verba para Santa Casa de Misericórdia, todo ano tem verba para Santa Casa. O aquecimento da piscina olímpica aqui de Rio Claro, bem como a reforma foi verba do deputado. O plano do cervezão também foi o deputado que trouxe. O plano do cervezão, o deputado, então tem uma folha de serviço e a gente fica feliz de estar com a visita dele. É um vereador suprapartidário, não só do PTB, do BNDB, sempre ajudando todos. Amigo, pai, amigo. Parceiro, parceiro. Desde a época do meu pai, há 12 anos. Para o bem de Rio Claro, com certeza.